Fala pessoal, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal, eu sou o Augusto Ramos e no vídeo de hoje eu vou te ensinar como solicitar um novo cartão adicional do Nubank. É um procedimento super simples, mas eu sei que tem gente que tem dificuldade e a gente sempre traz tutoriais aqui para ajudar independente de qual seja a pessoa e também independente do número de pessoas que esse canal vai ajudar. Antes de mais nada eu quero deixar avisado aqui para vocês que você pode solicitar esse cartão para você mesmo caso você queira, mas nesse caso você vai ter que usar um CPF de algum conhecido, é claro com a autorização dele. Você pode também fazer a solicitação desse cartão adicional para um filho, contanto que ele seja maior de 12 anos, certo? Avisado isso, vamos lá iniciar o procedimento, vamos lá. Muito bem, para você solicitar esse cartão adicional, você vai estar selecionando aqui meus cartões em seguida você vai selecionar na última opção aqui, nessa aqui tem um nome novo pode ser que na vez que você for solicitar não tenha mais esse aviso mas o importante é selecionar aqui em pedir cartão adicional em seguida você vai selecionar aqui em pedir cartão adicional vale lembrar que a pessoa que você vai estar solicitando pode ser o seu filho, seu pai, sua mãe alguém de sua dependência, o importante é que a pessoa tenha mais de 12 anos ou melhor, a partir de 12 anos já dá para solicitar, certo? Seleciona aqui em pedir cartão adicional e digite aqui o CPF da pessoa que você vai compartilhar em seguida seleciona aqui na setinha aguarde um pouquinho e aqui escolha quem é essa pessoa para você nesse caso aqui eu vou colocar que é parceiro ou parceira, certo? vou selecionar em próximo e aqui você vai definir o valor máximo para essa pessoa poder gastar lembrando que você vai estar compartilhando o seu limite do cartão de crédito com essa pessoa então caso seu limite seja mil você vai compartilhar com ela se ela usar todos os mil reais de limite você não vai ter limite mais, certo? não é que você vai compartilhar mil reais de limite com ela e você vai ter mil e a pessoa vai ter mil, ok? seleciona aqui em definir valor e eu vou deixar esse valor aí mesmo vou selecionar em próximo e aqui vai aparecer para vocês informações como o nome que vai aparecer no cartão e também o endereço onde vai chegar esse cartão, certo? e aqui embaixo o limite que foi disponível para esse cartão também vou selecionar aqui em confirmar pedido vai validar as informações e vai solicitar a senha de 4 dígitos é só eu digitar ela aqui agora e aguardar um pouquinho e pronto ao final vai concluir vai chegar essa mensagem que o cartão adicional chegará em breve para vocês o nome da pessoa está aqui em cima e aqui tem a informação importante que a senha desse novo cartão será a mesma senha que você já usa no aplicativo basicamente a mesma senha do cartão que você já tem selecionei e entendi e pronto esse aqui é o procedimento que você vai fazer para solicitar um novo cartão adicional se você desejar você pode solicitar outro caso tenha mais filhos ou mais dependente então esse é o vídeo pessoal esse é o procedimento a ser feito aqui do lado tem uns vídeos que eu recomendo vocês a assistir caso vocês tenham interesse então está aqui do ladinho é só clicar nele, certo? no mais, meu muito obrigado pelo acesso valeu, tamo junto sempre tchau, tchau